26 de Julho, Dia dos Avós O Dia dos Avós é celebrado em 26 de Julho, em homenagem a Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus Cristo, que são considerados os padroeiros de todos os avós pela Igreja Católica. O dia dedicado aos avós constitui uma oportunidade para meditar sobre o futuro que a todos aguarda e sobre que caminhos traçaremos em nossa vida. O Dia dos Avós é uma oportunidade para agradecer e homenagear essas pessoas que são tão especiais em nossas vidas Que tal você fazer uma atividade bem bacana para homenagear essas pessoas tão especiais? Eu vou deixar algumas sugestões para servir de inspiração para você elaborar uma homenagem aos seus avós. O Dia dos Avós 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 O Dia dos Avós